Não, mas deixa eu entender. Então, a quinta onda pra vocês é composta por mulheres que hoje querem... Feministas arrependidas. Mas por que seria a quinta onda do feminismo se elas não são feministas mais? Porque é o seguinte... Ninguém pode arrepender? É por isso mesmo. O feminismo libertou as mulheres pra trabalhar. Que é uma das privilégios, não quebra o sistema. Você pega lá... Mas o que você espera que elas façam? Vai pra Paulista militar pelo fim da Maria da Penha? Não, não, não. Não tem que fazer nada. Mas assim, é só uma constatação de um momento histórico. Entendeu? Você tava dizendo, por exemplo... Eu diria que é uma contra-revolução, talvez. Tá dizendo, por exemplo, que tem mulher que quer ser sustentada pelo marido. Sim. O ponto é, por quê? Porque elas foram pro mercado de trabalho, bateram com a cara na parede. Viu que é uma vida estressante, viu que é uma vida de horário, meta, complicado, porque você liga com uma série de coisas. E que o cara, ele não tá batalhando pra ser dono de casa, né? Porque ele não é burro. Então, assim, o cara, ele tá querendo ficar no espaço que foi designado pra ele, né? Que é trabalhar, trazer sustento. E a mulher, ela tá batalhando, na verdade, aí elas reclamam do quê? Da dupla jornada. Exatamente. Aí elas foram ver, pô... Só que assim, é óbvio que... De verdade, você sabe disso que eu vou falar. A mulher nunca vai ser tão competente quanto o homem, né? Nessas questões ligadas ao mercado de trabalho, pra chegar no topo de hierarquia. Ela pode ser competente a ponto de ganhar de algum homem numa vaga de emprego e tudo mais. Mas se você olhar pros 5% de tudo, sempre vai ser homem. Então, elas nunca vão ocupar. Elas nunca vão chegar lá. Sim, majoritariamente do mercado de trabalho, tá. Assim, eu tenho alguns dados, se você quiser, mas tá. Sim, os dados são normais mesmo, eu concordo. Acontece que chega um determinado momento que elas veem, então, que não tem tanta vantagem de competir no mercado de trabalho, disputar com o homem, de ter uma carreira, pra no fundo ser um insol, pra no fundo não conseguir casar, não conseguir se resolver afetivamente, o que elas percebem? Ao invés de eu fazer o que minha mãe fez e terminar com o divórcio, eu vou procurar um cara rico. E aí eu vou voltar pro parasitismo doméstico. Ah, quer dizer, é uma mulher conservadora no pior sentido que poderia funcionar uma família conservadora. Sim, não é pela família, não é pelos valores em si. É utilitarismo puro. Entendi. É isso. É uma puta. Exatamente. E aí, o mais engraçado é o que você tem, né? Você tava falando do mercado de trabalho, né? Você tem as mulheres lá militando pelo... Porque elas querem mais cargos de liderança femininas, né? Você não vê ninguém militando pra ter mais mulheres no emprego de pedreiro, né? Esses empregos mais baixos. Tipo, você não vê a mulher querendo ocupar, né? Ela quer sempre o mais alto e da forma mais fácil possível, né? Seja através de cotas, seja através de alpinismo social, né? Ou outra... Enfim. Mas sim, isso tudo que vocês estão falando faz total sentido. Eu só não encaixaria isso como um movimento feminista. É só uma mulher escrota. Então, eu vou fazer um movimento feminista. Então, eu vou fazer um movimento feminista.